Música 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 Vem, vamos ver o arquitetão trabalhando Bom dia, olha a maracilha que eu tô trazendo Bom dia, olha a maracilha que eu tô trazendo Bom dia, olha a maracilha que eu tô trazendo Bom dia, olha a maracilha que eu tô trazendo Bom dia, olha a maracilha que eu tô trazendo